Nós aprovamos nesta segunda-feira, aqui na Câmara Municipal, na sessão, uma abertura de crédito adicional para a aquisição de três ônibus em Juíno. E dentre esses três, nós tivemos a liberação do recurso para dois ônibus circulares. E é interessante até comentar, Yuri, que é proveniente de superávit financeiro do ano passado. Então, o valor que teoricamente sobrou estava no planejamento da gestão, inclusive da Prefeitura, fazer a aquisição desses ônibus para o município. Vereadora, nós sabemos que antes já tinha um ônibus que fazia a rota aqui na cidade, por que não a utilização do mesmo? Então, nós verificamos, eu, vereador Dele, vereador Rony, a casa toda estava com essa demanda, porque o circular que estava funcionando na antiga gestão parou por conta da pandemia e começou a ser utilizado pela Secretaria de Infraestrutura. Então, como a utilização era contínua e, inclusive, era utilizado para transportar alguns equipamentos, ficou muito sucateado. Então, estava em péssimos estados para esse tipo de demanda retornar. Então, realmente, nós não tínhamos condições. Todos nós vimos as condições lá no Pátio da Cifra. O prefeito também tem consciência, todos nós temos consciência de que precisaria de uma reforma muito grande. Então, compensa, compensava mais, como está sendo feito agora, adquirir novos ônibus. São dois ônibus circulares para dentro do perímetro urbano. Então, o projeto em si, que foi aprovado aqui na casa, é de autoria do Poder Executivo Municipal da Prefeitura e nós tivemos esses dois ônibus circulares totalizando R$ 1.130.000.000 para circular. Isso vai para a infraestrutura. E a outra abertura de crédito, num montante mais ou menos de R$ 630.000, vai para adquirir para a Secretaria de Educação e Cultura um ônibus para atividades diversas. Então, para transportar a uma distância maior, é um ônibus mais confortável. Então, é diferente desses outros dois que estão sendo adquiridos. Vocês já têm alguma informação que podemos passar para a população de como vai ocorrer o funcionamento dessa circular ou ainda está em estudo? Nós acreditamos que isso vai acontecer de maneira muito rápida, que provavelmente vai atender o mesmo público, que é idosos, portadores de necessidades especiais. E para que a população em geral consiga utilizar por um baixo custo. Se deslocar ali da Padre do Ilho, setores mais distantes do centro, para cá. Então, vai ser de uso coletivo. Nós, ano passado, fizemos todo o trajeto com o antigo motorista para identificar todos os 50 pontos. Então, a cidade toda vai ter a cobertura, todos os bairros vão ter a cobertura desse transporte coletivo aqui no perímetro urbano. Para nós, é um prazer muito grande recebê-lo aqui e para falar de uma coisa que é de uma importância muito grande para os munícipes de Juína. Principalmente para os nossos idosos, que necessitam muito desse veículo que é a circular. E através de emendas e indicação do vereador Rony e também a insistência da vereadora Luísa, a gente participou junto, andamos também com o motorista da circular para ver os vários pontos que tinha em nosso município. E foi detectado 50 pontos, onde vai atender todas as demandas dos bairros mais distantes. E eu acho que quem ganha com isso é a população e estamos aqui para representá-los. Estamos aqui agradecendo o prefeito Paulo Veronese, atendendo a nossa indicação da Heluísa, do vereador de lei, que só tem a ganhar a população de Juína. Principalmente o bairro onde moram, o bairro Padre do Ilho, Residencial Bandeirante e o Flamboyan. E estamos aí, né, e a expectativa é muito grande para atender os incêndios dos idosos, das pessoas que necessitam desse investimento, né. E estamos aí cobrando, lutando pela população de Juína, que vem o mais rápido possível esse homem circular para atender. Porque muitas pessoas não têm condições de pagar, ou ter um meio de veículo para trazer até o centro da cidade, e tendo a circular facilita para toda a população de Juína. Muito obrigado.